De facto, a entrada de Portugal na União Europeia não teve um grande impacto, eu não senti um grande impacto, porque eu não vivi antes da entrada de Portugal na União Europeia, mas pelo que eu sei e pelo que as pessoas próximas me contam, conseguiu-se desenvolver mais as estradas, conseguiu-se desenvolver mais a saúde, a educação e todos nós tivemos uma melhoria da qualidade de vida. Eu espero que no futuro haja uma maior facilidade de mobilidade e de união entre os países, porque eu sou uma pessoa que viaja muito pelo mundo, sou uma pessoa que nunca está parada no mesmo país e para mim será importante se eu tiver as mesmas oportunidades e se tiver as mesmas facilidades de hoje estar a viver em Portugal, amanhã estar a viver em Espanha, no outro dia estar a viver em Inglaterra e no fundo o que eu quero é estar sempre no melhor sítio onde estiver as melhores zonas, onde eu possa estar perto do mar e se eu tiver as fronteiras abertas e as oportunidades de vida de estar em qualquer país da União Europeia, para mim vai ser super importante.